Olá pessoal, estou de volta e hoje com mais um vídeo romântico pra vocês. Dias namoradas passou, mas como eu sempre digo pra vocês, todo dia a dia de surpreender quem a gente ama. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma surpresinha que eu fiz para o meu marido, que eu amo surpreender ele independente da data. Era um dia assim que era uma data especial, mas eu estava super com preguiça de fazer alguma coisa. Então eu decorei uma mesa super simples e muito rápido e claro, gravei tudo pra vocês. E no jantar, o que eu fiz? Eu estava com preguiça, como eu falei pra vocês. Então eu comprei algo já pronto, mas que ele ama. E aí eu só fiz, né? Comprei congelado e só quis esquentar. Claro que se você tiver tempo e quiser, e eu acho super válido e mais importante você fazer com suas próprias mãos, que é o que eu amo fazer, quando eu vou fazer jantar assim romântico, eu gosto de preparar porque demonstra todo o carinho envolvido. Mas, como eu falei, né? Estou meio com preguiça, mas ele amou do mesmo jeito, porque eu comprei algo que ele gostava. E é sempre bom a gente fazer uma coisinha diferente pra agradar quem a gente ama. Não esquece, se gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, compartilha com seus amigos essa dica. Deixe seu comentário de descrição aqui embaixo e se inscreva aqui no canal, tá? Por favor, por favor, por favor, se inscreve pra ficar com dentro de tudo em primeira mão. Temos três vídeos por semana toda, terça, quinta e sábado aqui no canal. Então, bora lá conferir essa surpresa romântica de hoje. Bom, gente, eu fiz aqui uma decoração bem rapidinho e eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho esses jogos de prato, tem o maior e o menor. Normalmente, eu uso o maior como suplá, mas dessa vez eu vou usar dessa forma. Coloquei o jogo americano preto, talheres vermelhos, o prato raso. E aqui eu botei o prato, que ele é enorme, pra colocar a pizza. Coloquei as taças, aí aqui coloquei dois pombinhos fofos. Aqui é um descanso de panela, mas eu vou usar pra colocar os temperinhos, azeite, ketchup, maionese, essas coisas. Um bilhetinho aqui pro meu amor e uma florzinha. E aqui na parede, pra não ficar tão branco, eu coloquei três coraçãozinhos. Eu achei que ficou super fofo e lindo, né? Mas vale super a pena pra surpreender quem a gente ama em qualquer data, em qualquer dia.